Pessoal, bora construir aqui nosso mapa de integrantes do Q1 dessa 8 Só que de uma forma diferente A gente vai construir aqui por regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul Começando aqui com a região Norte Amazonas Pará, que é o mais famoso Tapajós Solimões Carajás Belém E tem mais um Solimões, Carajás, Tapajós, Pará, Amazonas, Belém e o Gurupá Tem quantos? 2, 4, 6, 7 Agora, bora pra região Nordeste Que é a região mais famosa no Brasil Maranhão do Sul Gurgueia, né? Que é do Piauí, o Gurgueia Maranhão do Sul Maranhão Ceará, né? É o único estado que existe daqui, eu acho É... Caolho Colocar o Caolho aqui em cima Isso aqui é do Sudeste Olinda Cidade de Pernambuco Porto Grande Rio Grande do Norte Pocaraí Pocaraí é do Norte Deixa eu colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Em cima do Solimões Bahia Porto Grande do Norte Bahia Tô com a impressão aqui que tá faltando, hein? Tá faltando É galera, tô estranhando aqui esse mapa do Nordeste Eu acho que... Vamos pular pro Sudeste, bora Sudeste Sudeste Nio Do Sudeste Guanabara Belo Horizonte Espírito Santo Corrigindo Eu acho, gente Aqui Aqui Não é vermelho Aqui é rosa Tá? Eu coloquei EVA Azul claro Porque não tinha lápis Azul claro Por isso que eu coloquei um EVA Só tem quatro no Sudeste São Gonçalo Cinco Falta mais duas regiões, né? Que é a... A Centro-Oeste, né? Que é com o menor número de estados Só tem três Mato Grosso do Norte Cuiabá E Goiás O resto aqui que você tá vendo é sul Ah, tem mais dois no Sudeste Triângulo E Minas do Norte Agora No Sul Eu vou colocar Porto Grande Do Sul em cima Porto Alegre no meio E Porto Grande do Sul embaixo Então é isso aí, gente O Aleu falou A gente conseguiu construir Todas as regiões A gente conseguiu, ó Na região Norte Dois Quatro Seis Oito Na região Norte Dois Quatro Seis Oito Nove Na região Nordeste Três No Centro-Oeste Três No Sul E três Seis Sete No Sudeste Então é isso aí, gente Valeu, falou No Sudeste Obrigado.